E termina no próximo dia 30 o prazo para que seja feita a declaração do imposto de renda. E é preciso ficar atento, porque se o contribuinte não enviar, poderá sofrer algumas punições. Aqui em Votuporanga, por exemplo, são esperadas mais de 23 mil declarações. Só que até agora o total enviado está bem abaixo do esperado. Há poucos dias do prazo para a declaração do imposto de renda, os trabalhos neste escritório de contabilidade não param. Ao ano, são feitas aqui 550 declarações. E até o momento, 50% delas já foram concluídas. É costume de preparar os nossos clientes com bastante antecipação. Então nós estamos fazendo um trabalho desde o mês de fevereiro, para que o março atendesse o nosso cronograma. Para nós aqui no escritório, a rotina está sendo normal. Estamos respeitando o nosso cronograma. Já a outra metade, o contador acredita que alcance por conta da grande procura durante a semana. Eu tenho certeza. Tem que fazer. Nós temos 20 dias aí pela frente. O 50% vai ter que ser feito durante todo esse período. E agora é tudo corrido, né? Uma realidade que vai contra a expectativa da Receita Federal de Votuporanga. Aqui na Receita Federal de Votuporanga, que engloba nove cidades da região, como Álvares Florencia, Américo de Campos, Cardoso e Cosmorama, são esperadas 23 mil declarações. Mas até o momento foram entregues apenas 36% dos documentos. O percentual é expressivo, 64% de declarações ainda não entregues. Então não deixar para a última hora, para evitar e passar o prazo e ter que pagar a multa. Entre os contribuintes obrigados a declarar, quem possui rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55, quem obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 134.082,72 e quem teve em 31 de dezembro de 2014 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor superior a R$ 300 mil. Essa declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal, colocando os dados cadastrais, rendimentos, bens e despesas. O contribuinte que estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer a entrega, ele pode ter o CPF suspenso. Para enviar a declaração ou mesmo para solucionar alguma dúvida, o site da Receita Federal é o receita.fazenda.gov.br. Em Botuporanga, o telefone para contato é o 17 3422 3840.